Música 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 Pessoal do canal do avião Música Vamos seguir um pouquinho nessa loja de extorsão Música Vai tirar um pouquinho Da rola também, vamos lá Música 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 ou será que encerrou o mato é tão grande pessoal que até agonia você não vê mais nada para que desce você fica imaginando onde o avião vai subir mas acho que parou por aí pessoal então fico por aqui beleza praça até a próxima valeu E aí